Nós vimos a estrela do Senhor no oriente E viemos com presentes adorar nosso Senhor E viemos com presentes adorar nosso Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça Ele governe o vosso povo Com equidade Ele julgue os vossos pobres Nós vimos a estrela do Senhor no oriente E viemos com presentes adorar nosso Senhor E viemos com presentes adorar nosso Senhor